É meio-noite bem, sei, maior É meio-da-vida, meia-vida que eu gastei Em meia-noite perdida, meia-vida que eu gastei Em meia-noite perdida, não me falas dessa hora Tão tardia que voltei e pedi o tempo lá fora É meio-noite bem, sei, pedi o tempo lá fora É meio-noite bem, sei, sem esta vida são dois dias Que a matradade não desmentira para maiores, para maiores alegrias Meia-noite é meio-da-vida para maiores alegrias Meia-noite é meio-da-vida para ficar mais consolada Meia-noite é meio-da-vida, meia-noite é meio-da-vida Meia-noite é meio-da-vida, meia-noite é meio-da-vida Obrigado.